e já tem gente negociando bode pessoal e o bode já foi vendido né patrão já rapidinho né você acabou de comprar o bode foi pagou com 250 tá bonito né tá bonito ajeitoso opa vai dar uma comida o bicho 250 aqui também tem os animais bonitos de quantos bonitões patrão já tem gente negociando já botou o preço de preço de 1.100 ele dá 1.300 tá pertinho já que chegou dá mais 50 1.150 o negócio sai quando o campo chega olha aqui pessoal olha lá o vendedor chega riu em e é verdade ele riu para contar de vender eu ainda vou dar 1.150 é vai sair negócio aqui pessoal olha lá e é meu querido edson jesus pessoal tá mexendo aqui o bode ele levou o negócio ele levou o negócio que eu vendido e aí e uma ajeitada o vendedor é palavra de rei e não é palavra de rei não é a gente tem um tem um chorinho né tem que ter um chorinho é só vir para o negócio é verdade eu dou 1.150 renda e isso é um bom hein e aí não engordava mais morrer que é bom aqui também tem um animal topado tá de quanto o animal patrão é dele aí 650 o animal tá bonito hein 650 de linha patouro aqui tá de luxo gente tem um a conversa né quem quiser comprar o senhor tem telefone ou não tem que vir a feira tem que vir para a feira o animal tá bonito né patrão é verdade tá de luxo né olha lá só regula quantos quilos ele tá inteiro né patrão eu vou dizer até para reprodutor serve né patrão é verdade quem quiser platura aí é top de linha quem quiser comprar então pode vir a feira senta o dedo no like qual é a média de preço padrão vamos lá que eu boto o preço para tu né é meu não é meu senhor não é dele aqui tá de quanto patrão eu tô pedindo 350 cada um 350 é agora eu vou ver mesmo tá as quatro tá doé as quatro tá doé mas tem o preço de vender ainda tem um ajeitado senhor tem um chorinho ainda e o bom é o choro né tudo assim que era de solta mesmo tudo de solta quer deixar telefone quero noventa e três quarenta e cinco doze oitenta e sete fala direto com alisson e o bom que tem a conversa tem a conversa querendo só ligar para mim que eu tenho eu tenho um solinho para vender aí olha as qualidades tudo marran tudo saudável tudo saudável aí tudo pasto mesmo e aí